Pai nosso que saibam céus, santificado seja o vosso nome, venha nós ao teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra, como na minha casa, na minha família, no meu casamento, no meu trabalho, no meu ministério, nos meus filhos e no céu. O bom nosso cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas divas também e os revedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livai-nos do divórcio, da separação, das feridas, da ira, da mágoa, do desprezo, do vício, da bebida, dos filhos, das drogas, da dor suspensão e do mal. A ti, toda honra, toda glória e todo louvor, posso ouvir o amém? Amém! Quem está feliz nessa noite, posso ouvir o amém gostoso? Amém! Essa é a vida cheia da glória e da graça, nosso Senhor Jesus, posso ouvir o aleluia? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Existe agora muitos catais que estão agora nos feitos da vida, nos postivos, nos hotéis, nos hotéis da vida, nos hotéis, no fogo e no fumo, no seu advogado, delegacia, nós somos da casa de Deus. Aleluia! Por mais difícil que está a sua vida, o seu casamento, o seu bombeiro, eu não sei o que você está passando agora, mas enquanto você está na casa de Deus, o mesmo Deus está na sua casa visitando agora, levando pura ressalvação, milagre, e você vai voltar nessa noite o que eu venho de sua casa, acreditando que a saída é a solução. Hoje não termina esse congresso, amanhã começa o congresso na sua casa, tudo que vai iniciar para quem se vai tratar de estar em casa, e nossa casa vai ser um cantinho no céu, posso ouvir alguém? Amém! Então posso mostrar para glorificar a Deus, agradecer a Deus, porque já não tem que estar operando na sua vida o milagre que você precisa, a ressalvação que você precisa. Eu prego a palavra de Deus, um milagre, um milagre, um milagre, e você não está aqui hoje por acaso, você está aqui porque o Espírito Santo. O que você está aqui que você tinha? Você não vai voltar para a casa diferente hoje. Você vai voltar a olhar para o seu marido, para o teu esposo, para os teus filhos, e acreditar que Deus ainda não existiu em você, que Deus ainda está no seu casamento, que Deus ainda sonha com você, que Deus ainda tem saudades de você. acredita, não desista porque Deus não existiu no seu casamento, não vamos dar vitória para o diabo, para o inferno, vamos ir se perseverando e acreditar no milagre, não vamos existir, não vamos olhar para trás, e falar, Deus, está difícil, está tudo, eu sei mais o que eu faço, mas eu sei que Deus está no controle da minha vida. teatro, um bolo de parabéns, aventurado, um homem que suporta a tribulação, depois de ter passado pela tribulação, receberá a dor da vida, para aquele que voltou, não curtiram-se, tem que ser físico do sol, que o creme não suporta, mas o amor não acaba, o teu amor não acabou, o amor não é fiscado, machucado, magoado, mas não acabou, e essa noite o Espírito Santo que passa o pôr de dor, isso que toda a tua vida, e você irá voltar para casa, acreditando que o teu marido, e o teu homem que Deus te deu, e a tua esposa, e a mulher que Deus te deu, não foi o diabo, prepare-se nessa noite, a sexta-feira da paixão que passou, o sábado de lua já passou, e hoje é o domingo, está recorrentando, olha aquele milagre da sua vida, chúria chega de trabalhar na cheira, hoje tem uma palavra que o meu coração não tem certeza, Deus vai mover a sua vida, Deus vai tirar as suas feridas do seu coração, Deus vai transformar a sua vida, eu trabalho com casais há sete anos, eu já vi o impossível acontecer na vida de casais, você acha que Deus esqueceu para uma sua vida, você acha que Deus virou as costas para você, Deus fala assim, eu tenho saudade de você, eu tenho saudade de você, eu tenho saudade de você, fica com o joelho no quarto, me buscando, me adorando, eu tenho saudade de você, Jesus, eu tenho saudade de você, para de olhar para as situações, para as dificuldades, olha para a cruz, olha para a cruz, quando a gente casa, pastor, quando a gente casa, Deus nos dá um papel em branco, e esse papel em branco a gente vai escrever a história da nossa vida, nós temos o livre de escolher a história da nossa vida, nós começamos a escrever a história de adolescente, namoro, noivado, e nós casamos, e quando a gente casa, a gente vive de amor, a gente come amor, baixa a ponte, aonde for eu estou com você, a paixão dura até três anos, por isso que dizem que existe a crise dos três anos, porque dois anos, a três anos, o amor começa a se atacar, a gente começa a ter o defeito e tira o foco das qualidades, e quando a gente casa, a gente sonha em ter uma casa e muitos não conseguem ter uma casa, a gente já estou com uma meia-água, para a gente começar a nossa vida, eu já morei em uma meia-água, eu e a Sara já moramos em uma meia-água, não tinha teto, a gente não acharia grilo, barata, confine, de salão escuro, de medo, de susto, está acontecendo, o chão era partido, mas nós começamos a nossa vida em uma meia-água, e um dia nós temos um sonho, vamos construir, vamos comprar nossa primeira casa, e com muita luta nós compramos a nossa primeira casa, my life, my house, minha casa e minha filha, eu tenho uma idade para a house, e aí nós começamos a construir o nosso sonho, eu não sabia, aí veio a Maria Luísa, minha filha abençoada, que trouxe alegria, foi um casamento para a minha vida, e meu filho mostrou que eu tinha que voltar mais pela família, eu não estava mais ainda, e tem uma Maria Luísa morando junto, é uma sala Maria Luísa, e nós tínhamos que ir para a igreja, às vezes a gente ia ver de ônibus, e vamos comprar nosso primeiro carro, nós compramos o nosso palio, nosso primeiro carinho, o palio, e o palio se apaixonou por um guincho, e o palio andava na rua com a senhora, e tinha um guincho aqui, ó, o palio teve uma paixão profunda por um guincho, e quantas vezes que nós saímos da igreja, ganhamos a sala da Maria Luísa, e o palio em cima do guincho, um dia o que era nosso diabo, velhinho, um dia o que era ela que era nosso, é Deus, ajuda o meu palio, ao poder deixar o casalzinho em casa, que diz que o palio morreu de novo, começou a dar lindas de amor que eu tinha com o palio, e nós três íamos da igreja, com o nosso palio, para lá e para cá, e aí a gente começou a ter nossa casa, a ter nosso carro, começando a comer, a comer, a comer, estar bem, começando a sentir Jesus na nossa vida, aí nós começamos a sonhar alto, começamos a sonhar por cima, a voar por cima dos nossos sonhos são descolos no avião, a gente vai dar a volta por cima, a gente vai chegar lá, a gente vai ter mais carro, mais casa, o mais importante que é Jesus, o nosso ministério, hoje nós temos o nosso ministério, há sete minutos atrás estava o coração de Deus, hoje nós temos o nosso ministério, e o horário passado, como vai chegar o meu ministério, se nós temos o Senhor, hoje nós temos o nosso ministério, até a posta que eu tenho agindo, até o final de semana, na palavra de Deus, e começamos a voar, e quando você começa a voar alto, com seus sonhos, e vem aquelas pessoas enviadas a Deus do inferno, para matar, roubar, destruir João 10, e pessoas foram destruindo, o sonho meu e da Sara, e a gente começou a olhar para as dificuldades de asa, o avião de nosso sonho, e foi morrendo, a asa foi destruindo, nós chegamos a perder a esperança dele viver, e aquele avião, aquele sonho que virou um punhal, e o punhal são as pessoas mais próximas da gente, que vêm abraçar, e vêm machucar, essa pessoa das vezes é o marido, é a esposa, é alguém na casa, um parente, pronto para torcer para a nossa derrota, ferindo dia a dia, e que vêm um punhal, são aqueles que estão mais pertinho, que vão machucando a gente, e eu e a Sara começamos a ficar machucados, em torno, sem esperança de viver, o nosso sonho foi morrendo, e foi um dia, um dia, todos nós temos um dia, alguém chamou uma esposa para ir para a igreja, e foi ali, que nós tivemos, um encontro, verdadeiro, com Jesus, só ele que é salvação, só ele que é a vida, ele é o caminho, ele é a verdade, o Senhor Jesus, agora é Jesus, o Senhor Jesus, o Senhor Deus, o Senhor Deus, eu quero agradecer primeiramente, ao Ministério dos Cajais, Taravos Paraná, Pastor Paulo Martins, Pastor Abelcínio, tudo o que eu falo aqui, vai ser pouco, de coração, eu sinto como se fosse um pai, uma mãe para mim, de tanta mãe para vocês, Deus, abençoe, para o dinheiro de vocês, o Ministério, eu quero saber, se esse Ministério está no coração de Deus, que vai romper fronteiras, Patrona de Deus, muito obrigado, pela confiança, pelo carinho que vocês deram, pela muita confiança, quero agradecer ao irmão Manoel, o Dado e a irmã Ivonete, ficamos três dias na sua casa, muito obrigado, já fiz uma coca da chave, já sei o endereço na temporada, fica tranquilo, tá? Daí a coca, tá? Obrigado, meu irmão, de coração, uma casa abençoada, sentindo como se fosse a minha casa, então, muito obrigado, pelo carinho de educação, para a minha vida, e pela minha família, meu abençoado, Cleve e Lúcio, por a minha casa, por a minha casa, por a minha família, muito obrigado, meus irmãos na fé, como se fosse sangue, já, O amor muito grande para vocês, eu tenho certeza que, essa história não foi por acaso, já estava ajudado no céu, antes de se conhecer, conte comigo, como amigo, o companheiro, conte comigo, conte com a sábia, o que vocês precisaram, amém? Irmão Nilo, Daiane, um casal que nós aprendemos a amar, se conhecemos com outros casais, lá no passado, obrigado pelo carinho, por ter cuidado, nosso nosso filho lá, à noite, na sua casa, desculpa a baguncinha do meu filho lá, mas muito obrigado, o irmão Mateus e Mariana, Deus abençoe, e Rogério, e o Keis, a Keis ficou doente, não veio, a Keis ficou doente, agradecei tudo a ser filho, pelo carinho dado, para minha família, gente, para imputar no dia, eu tenho um sinal material, para a venda, para lá fora, depois que eu pôr o irmão Cleber, quem se vê,